E aí galerinha, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal MatheusGamer15, hoje trazendo pra vocês aí mais um personagem de Overwatch, o novo personagem de Overwatch, o Hamatra. Vocês vão aprender hoje como jogar com ele. Sim, ele é um tanker, tá? E vocês hoje vão aprender todas as habilidades dele pra usar dentro do game, tá? Antes de mais nada, gostaria muito de pedir que você se inscrevesse no canal ou deixasse aquele seu like aqui pra me ajudar, isso me ajuda demais. Mas gostaria muito de agradecer a todos os inscritos aqui do canal, o canal tá crescendo muito e eu só tenho muito a agradecer e estou muito grato a todos vocês. Bom, vamos lá galera, vamos conhecer então o novo personagem do Overwatch, o Hamatra e todas as habilidades dele. Ele tem 450 de vida, né? Vamos dar uma olhadinha aqui nas habilidades dele aqui, ó. A primeira habilidade dele aqui, acelerador do vazio, dispara um fluxo de projéteis em um padrão fixo, tá? Ele também tem, ele cria uma barreira local também, que ele cria tipo um escudo. Ele tem aqui outra habilidade dele, agressão, soca criando uma onda de energia perfurante a cada golpe. Reduz consideravelmente o dano frontal recebido e reduz a velocidade de movimento nessa habilidade aqui. Ele reduz aí o dano que ele recebe, né? E reduz também a velocidade de movimento do inimigo. Tem a ultimate dele, né? Que é aniquilação, é alterna para a forma nêmesis e cria um enxame de energia ao seu redor. Esse enxame atacará os inimigos próximos, causando dano e com isso interrompendo a adoração. Temos aqui algumas habilidades dele aqui, né? Que são as duas habilidades que a gente vai usar. Temos a habilidade vórtice devorador, né? Ele vai disparar uma nanosfera que explode quando atingir o chão, gerando um campo de dano inimigo, afetando os... Afetando os... São desacelerados e puxados para baixo, tá? Então ele vai botar um campo ali que vai puxar todo mundo para baixo. Se tiver uma mérsia ali voando ali, a mérsia vai descer. Se tiver, por exemplo, uma fara também, a fara também vai descer para o chão e vocês conseguem matar ele. Geralmente a fara é muito chata lá voando, a mérsia também curando, então esse campo vai ser bem útil. Temos a forma nêmes dele também, né? Alterna para a forma nêmes, alterando os seus ataques e ganhando armadura bônus, tá? E temos a função passiva, reduz efeitos de explosão, menos suprema gerada por cura e dano recebidos. Bom, é isso. Vamos dar então aqui uma olhadinha aqui no que ele faz. Vamos lá. Primeira habilidade dele que ele tem é lançar os projétios, né? Olha só, ele lança esses projétios aqui. O que me chamou muito a atenção nele, cara, é a distância que ele lança esses projétios, tá? São 100 projétios, até recarrega a arma. E olha só, daqui ele consegue acertar lá os inimigos, ó. E é muito forte. É muito forte, porque se eu pegar daqui da distância, ó, ele ainda consegue acertar lá os inimigos, ó. Daqui ele consegue acertar os inimigos. Então, assim, a distância disso aqui me surpreendeu muito, muito mesmo, cara. Deixa eu ver, ó. Dá aqui ainda, ó. Ó. Então, é muito, cara, roubado isso. Vai ser muito roubado isso, porque ele vai acertar os inimigos de uma longa distância, acredito eu. Tem aqui a outra habilidade, né, ó. Que ele faz isso aqui, ó. Ó. O que essa habilidade aqui faz, né? Ela alterna pra forma Nemes, né? Ó. E fica dando soco nos inimigos, ó. Soco de perto, ó. De média distância ou de perto, ó. Lembrando que de perto, né, o soco vai ser maior. Ó, de longe vocês não vão conseguir dar soco, não. Então, vocês têm que alterar pra essa forma aqui. E fazer, ó. Ó, de longe vocês não vão conseguir, ó. É média distância mesmo, ó. Ó. E de perto, dá esse dano aqui. Bom, outra habilidade que ele faz com essa habilidade aqui é o seguinte, ó. Quando eu ativar ela, o que eu posso fazer? Eu posso fazer isso aqui, ó. Ó. É tipo uma matriz de defesa dele, ó. Tá? E parece que assim, ó. Não consigo tomar dano, ó. Vou tentar fazer de novo pra vocês verem. Ou se toma, eu tomo muito pouco, ó. Vou ativar ela, ó. E eu consigo, ó. Esquivar dos tiros, ó. Tomo dano ainda, mas tipo... É meio que muito pouco. Vou tentar fazer mais uma vez aqui pra vocês. Eu tô aqui tomando dano. Ativa a habilidade e faço isso aqui, ó. Meu que... Isso é pra se proteger mesmo, ó. Mesmo que quando você ativar essa habilidade, se você estiver longe do inimigo, você só colocar o... Eu vou fazer isso pra vocês afastar e ganhar tempo pra você, ó. Basicamente, isso aqui, ele só faz isso mesmo, só. Tem essa outra habilidade aqui dele, ó. Ó. Essa aqui, a habilidade aqui, ela vai ser bem útil pra puxar uma Messi, pra puxar uma Fara. Que estiver lá em cima voando. É que aqui a gente não tem nenhum bote que voa. Então, vai ser difícil usar ela aqui. Por exemplo, a Messi tá lá voando lá em cima, lá. Você faz assim, ó. Você joga no chão, ó. Ó. E causa dano também. Olha o dano que tira, ó. Ela vai descer. A Fara também, a mesma coisa. Então, é uma habilidade muito boa. E você pode ir fazendo isso aqui, ó. Alternando aqui, ó. E dando dano, enquanto os inimigos estão aqui presos no campo, você vai, ó. Dando dano com eles. Tá. E ele tem aqui, é... A barreira, né. Dele. Deixa eu botar aqui a barreira aqui, ó. Onde os inimigos estão dando o tiro. Ó. Olha só. Dura... Dura pouco, né. Não é aquela duração. Lógico, porque ele já tem muitas habilidades roubadas. Mas... Mesmo assim, é muito bom pra você usar como escudo, né. Se tá aqui, eu tomando dano aqui, ó. Você faz isso aqui, ó. E é tempo pra você ir dar dano no inimigo, ó. Entendeu? Lembrando que se você joga um projétil, ó. Ó. Projétil, ele bate no inimigo e continua tirando dano, ó. Ó. Entendeu? Então... Ó. Essa barreira é bem útil, cara. Isso vai ser muito útil. Muito útil mesmo. Bom, vamos usar aqui agora a ultimate dele, tá. Vou usar a ultimate dele pra vocês verem como que funciona. Ele vai alterar pra forma anemis, né. Ó. Vocês tem que chegar de pra perto, ó. E ele vai dando um socão, cara. Nos inimigos, ó. Então vamos lá. Voltar de novo. O que que acontece? Olha só. Ele vai criar o campo dele. Enquanto tiver inimigo dentro desse campo de força dele, ele não deixa a ultimate. A ultimate não acaba. A ultimate fica lá dando dano no inimigo até o inimigo morrer. Quando não tiver inimigo mais dentro desse campo dele, a ultimate dele acaba. Como por exemplo, ó. Vou ultar aqui, ó. Ó. Ó lá. Os inimigos tão aqui, ó. Morrendo, ó. Ó. Morreu dois. Mas ele tem o rei hard. Agora, se eu sair do campo deles, ó. Ó. Ó o campo deles aqui, ó. Ó. A ultimate acaba. Então a ultimate dele é mais ou menos isso, cara. Se você ultar no meio de 4 ou 5, você só vai conseguir parar essa ultimate quando os inimigos morrer. Ou você também tem a opção de você poder cancelar ela ali. Isso é muito roubado, velho. Muito roubado mesmo esse personagem. E basicamente é isso, cara. Todas as habilidades aí do Ramatra pra vocês conhecerem. Eu acho, né. Um personagezinho assim que vai sofrer nerf lá futuramente. Com certeza eles vão nerfar. No competitivo ele está bloqueado, né. E eu acho justo isso, né. Por razões óbvias. Porque isso aqui, no competitivo, muita gente iria usar pra, né. Pra pegar aí um grão-mestre facinho. Tá. Então é isso. Se você gostou, deixa um like. Se inscreva aí no canal. Vejo vocês no próximo vídeo. Valeu.